E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Vicky e sejam bem-vindos mais uma vez. Galera, o programa de hoje vai estar super legal porque é para vocês adolescentes que viveram nesses anos 2000. De 1990, dos anos 90 até 2000, foi uma grande revolução da música, foi bem diferente. Porque antes era muito rock, depois que foi criado pop e outros estilos de música. Então hoje é para vocês adolescentes. Vai estar bem nostálgico o programa de hoje, porque vocês vão lembrar das músicas que passavam muito na MTV. Na verdade eu sou da época que a MTV já estava acabando, mas enfim galera. Vamos começar então com a Avril Lavigne, que fez muito sucesso no comecinho dos anos 2000, lá 2001, 2002, que ela enfim estourou com Skater Boy, Complicator. E também pessoal, eu vou colocar aqui uma música para vocês ouvirem. Que para quem é fã, para quem não é fã da Avril Lavigne, com certeza já ouviu. Até para o pessoal que, sei lá, nasceu em 2010, hoje em dia tem 9 anos de idade, com certeza já ouviu, porque toca muito essa música, que é a I'm With You. A próxima cantora que também fez muito sucesso nos anos 2000 foi a Lady Gaga. Também pelo estilo da música dela, que era bem diferente. A letra, porque além de ela ser uma super cantora, ela também é compositora. Aliás, ela começou com a composição, né? E também, gente, pelo visual dela. Pela maquiagem que ela usava, todo mundo ficava muito curioso de saber como era o rosto da Lady Gaga, né? Porque era muito, ela precisava de muita maquiagem, o pessoal ficava super curioso. Os vestidos que ela usava, tudo visual. Eu já vi ela usando vestido de carne. É bem interessante, né pessoal? E agora eu vou colocar uma música que com certeza vocês conhecem, que é a Poker Face. E agora, pessoal, eu vou falar de uma banda. Uma banda que fez muito sucesso nos anos 2000, que foi o The Strokes. Eles eram super adolescentes. E galera, uma coisa que eu não falei, que nesses anos 2000, o público era completamente os adolescentes. Todas as músicas eram voltadas para os jovens, para os adolescentes. E o The Strokes fez muito sucesso. E é um estilo indie. Pode rodar. Pessoal, outra banda que fez muito, muito, muito sucesso. Que eles estavam no auge, até hoje eles estão no auge da carreira deles, né? Que é o Arctic Monkeys. Eles fizeram muito sucesso com a música Florence Adolescent. E hoje em dia eles criaram a Do I Wanna Know, Why You Only Call Me When You Hi. E gente, eu amo muito o Arctic Monkeys. Eu tenho uma amiga também que é super fã, o Alex Turner, que é o vocalista da banda, canta super bem. Eu gosto muito das versões acústicas da banda. São muito legais. Galera, agora vamos falar de uma das minhas bandas preferidas, o Link Park. Que infelizmente, no ano passado, o vocalista, o Chester, infelizmente, ele cometeu suicídio. Mas mesmo assim, ele deixou sua marca aqui no mundo, com as músicas In The End, Numb. Gente, sério, eu gosto muito do Link Park pela letra que ela traz, pela sonoridade, pelo ritmo. É um rock, tipo, pesado, mas que todo mundo ama. E tocava muito na MTV, com certeza vocês já ouviram. E agora, pessoal, pra fechar o nosso programa, eu falei muitas músicas internacionais, dos Estados Unidos, né, em inglês. Vou falar agora, duas bandas que estouraram nos anos 2000, aqui no Brasil. Foi o NX Zero, com a música Cedo ou Tarde, e também outras várias músicas. E, pessoal, tocava toda hora na MTV essa música. Até hoje, toca em novela. Gente, sério, o pessoal ama muito essa música. E também a banda Road. Pode rodar. Cedo ou Tarde, a gente vai se encontrar Tenho certeza, não há bem melhor Sei que quando canto, você pode me escutar Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenho conhecido um pouquinho mais. Tenho certeza que criou uma nostalgia pra todos vocês. Foi isso, um beijo e até a próxima.